Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma superaula de gestão de pessoas. Hoje nós vamos começar a estudar os processos de gestão de pessoas, os macro processos de gestão de pessoas, idealizado por professor Hidalberto Quevenato. Essa metodologia é a metodologia mais aceita de gestão de pessoas no Brasil, tanto para as organizações públicas quanto organizações privadas. E por isso, por esse motivo, ela é aceita que as bancas de concurso, todas as bancas de concurso adotam essa metodologia. Então, os macro processos de gestão de pessoas. A gente vai estudar o primeiro macro processo de gestão de pessoas, que é chamado de agregar pessoas, agregar pessoas ou agregando pessoas. A gente vai estudar esse cara agora. Professor, antes de falar de agregar pessoas, quais são os macro processos de gestão de pessoas? Então, segundo o professor Hidalberto Quevenato, o produto, a função gestão de pessoas, ela é dividida em seis macro processos. E, claro, cada macro processo desse, você tem aí os seus processos bem específicos. Então, vamos lá. São seis. Com certeza, até o final do nosso curso, você vai aprender muito bem cada processo desse. Então, o primeiro processo é o processo de agregar pessoas. O que é o tal de agregar pessoas, prof? É de provisão. É a entrada de colaboradores na organização. Então, agregar pessoas. Agregar pessoas. Olha só. Agregar pessoas. Então, está aqui a organização. E aqui tem uma pessoa. Agregar. É a parte de provisão. Então, a parte de agregar pessoas. Nós temos dois produtos bem específicos, que é recrutamento e seleção de pessoas. O recrutamento. Nós vamos estudar aqui o mercado de trabalho vezes o mercado de recursos humanos. Nós vamos estudar aqui também o recrutamento interno e vamos estudar também o recrutamento externo. São os assuntos que mais são cobrados em concurso público. Aí nós temos aqui o processo de seleção de pessoas. Outra aula específica. Então, qual é a estratégia do professor Luiz? Eu estou gravando essa aula de agregar pessoas. É uma aula introdutória para vocês entenderem todo o sistema de gestão de pessoas. E depois eu vou gravar uma aula que é longa, inclusive, de recrutamento e outra aula de seleção de pessoas. Então, serão duas aulas. Então, o primeiro processo é o processo de agregar pessoas. Segundo processo. Você agregou, você atraiu, está lá, está trabalhando. Vai ser o processo de aplicar pessoas. Nesse processo de aplicar pessoas, nós temos aqui os processos de quê? De descrição e análise dos cargos, porque todas as pessoas, obrigatoriamente, devem ocupar um cargo dentro das organizações. Outro processo aqui de aplicar pessoas é de avaliação de desempenho, gestão de competências. Então, agregar, aplicar, depois o sistema de recompensas, que é recompensar pessoas. Aqui está muito, aqui tem o quê? A remuneração. A remuneração aí é o principal produto de recompensar pessoas. Terceiro produto é o quê? Desenvolver pessoas. Como é que você desenvolve pessoas? Você desenvolve pessoas através de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento. Não é isso? Então, é o quarto processo de desenvolvimento. Depois é o MM, manter as pessoas. Aqui envolve as atividades de qualidade de vida. E, finalmente, monitorar é a parte de informações de gestão de pessoas. Então, isso aqui é o processo, o macro processo de gestão de pessoas, que é formado, composto por agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo em gestão de pessoas se ele não tem, pelo menos, esses macro processos na sua cabecinha. Você tem que estar aqui. Não adianta. Tem que estar lá. E aí, prof? Nessa aula, eu separei dois exercícios que o cara gosta de cobrar todas as bancas. Ele vai falar o seguinte, que o processo de recrutamento e seleção faz parte do processo de aplicar pessoas. Não, está errado. Está errado. Recrutamento e seleção faz parte do processo agregar provisão de pessoas. Bacana? Então, essa é a questão que gosta de ser cobrada em prova. Então, essa aqui é uma aula só introdutória para explicar para vocês. Já vou reafirmar mais uma vez que nós teremos uma aula em seguida, que é recrutamento, e outra aula de seleção de pessoas com muitos exercícios. Só para deixar alguma coisa escrita. Então, os processos de agregar pessoas consistem em as rotas de ingressos das pessoas na organização. Ingressos na organização. Provisão. Representam as portas de entrada que são abertas apenas para os candidatos capazes de ajustar suas características e competências pessoais com as características predominantes da organização. Olha que importante qual é a macrofunção desse processo de agregar pessoas. Olha só. Selecionar candidatos que tenham perfil adequado com as funções necessárias, com as funções que a organização deseja. Nesse sentido, última parte teórica dessa aula curta nossa, você tem que entender que o processo de agregar pessoas, nós temos um modelo tradicional e um modelo moderno. Você tem que saber as características. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super, super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não pudimos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então, vem comigo. Edital publicado, edital na praça. Nós teremos três grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração. Teremos um curso focado para o cargo de administrador. E nós teremos um curso também, que é conhecimentos básicos, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São três oportunidades para vocês estudarem conosco. Então, vem comigo. Este curso, curso bastante competitivo, focado no cargo de assistente em administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, O prazo de acesso, 90 dias. E o nosso personal coach começa no dia 11 do 10. Professor, o que é o personal coach? Personal coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta. Você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça, você tem outra. Quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai rankear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo. Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso que dá lá concursos, que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas, que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11 do 12. Muito curto aí. O edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7 do 10. E a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada. 10 parcelas de 15 reais. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso de 90 dias. E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de 40 reais. E também tem o cargo, tem o personal coach. Eu sempre gosto de tirar um print do edital. Edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas. O administrador tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho. Duas vagas imediatas. E no máximo nós temos 9 vagas para o quadro de reservas. Assistente e administração. No total, 49 vagas. Ensino médio, profissionalizante ou médio completo. 49 vagas. Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225. 49 vagas para aprovimento imediato. E no total, 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova? Então, na prova, nós temos aqui essa prova. São 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal. Isso aqui é a lei processo administrativo federal. e as duas leis específicas de carreira e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos. Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de um ano, prorrogável por mais um ano, ou seja, dois anos. Então, durante esses dois anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o conhecimento básico, que é 10 de 15 reais, você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica. Todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas. Não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão. Todas as aulas aí são super atualizadas, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Assistente e administração. O que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente e administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Noções de arquivo, ética e responsabilidade. Noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos. Noções básicas, então, parte de princípios, de prazos. Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas. A parte aqui de administração é hoje. Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá. Eu acho que nem poderia estar esse item aqui. Orçamento público e noções de informática. Então, essa aí é a grade prevista. E nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.